E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 4 Vamos continuar aqui a nossa história onde a gente parou, mano, Procuring the Bracelet Que é a missão que tá faltando aqui, a gente vai tá levando esse aleatório aqui, o Hanbei e o maluco da tosse do Warriors Orochi 3, vambora Eu nunca lembro o nome do personagem, então simbora galera A gente vai fazer duas missões nesse vídeo, essa daqui é uma missão secundária, pula, 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 pula o diálogo Completar todas as estratégias do Shingen, vencer sem o Esugi ser derrotado e derrotar Yoshitsune e Minamoto em 7 minutos GG, mano, vambora Cinemática É o Shinzo Abe Shinzo Abe não Como é que é o nome desse personagem, teu cachorrinho? Eu esqueci o nome desse personagem que tem o cachorrinho Aê Nossa, os inimigos tão diferentes galera A aparência deles tá diferente aqui O Hanbei, ele carrega o martelo do Thor, é muito legal, mano, joga com esse personagem Caralho, são vikings, que porra é essa, mano? Não parecem vikings com martelo? Mano, você vai tomar porrada aqui Esse personagem, eu demorei a perceber jogando com ele, ele é um fazendeiro galera Ele tem uma arma de ar à terra Esse que eu tava aqui, esse vermelho aqui Agora que eu me liguei jogando com ele Ih mano, são vikings os inimigos aqui Pelo menos os nomes são vikings O cara da tosse é muito bom Ele cai no chão, é muito engraçado, mano Vamos usar um especial usando aqui, que vai levar todo mundo Ah, bebeu, bebeu o remedinho, ó Toma, vai tomar genkitama todo mundo aqui É tudo vikings galera, esses inimigos Aê, acabou, sobrou um aqui, ó O legal é que quando o personagem ali com a tosse bebe o cálice pra usar o especial dele Ele bufa todo mundo Eu fico me perguntando se com essa zoada dos deuses do Olimpo aqui Vai ter o Hiro Hayabusa, os personagens do Warriors Orochi 3 Que fazem crossovers com o game, tá ligado? São personagens que eu gosto muito Hiro Hayabusa, que é o ninja do Ninja Gaiden Que na verdade ele faz crossover com o jogo D ou A Não é com o Warriors Orochi 3 Que o Hiro Hayabusa tá fazendo crossover Quer dizer O Hiro Hayabusa não tá ali por acaso Ele tá ali por causa do jogo D ou A Que é o jogo que ele faz crossover Então eu fico me perguntando se vão ter esses personagens aqui Que parada é essa aqui? Tem uma parede aqui É Seimeiabe o nome do personagem, galera Shinzo Abe é um cara do Japão lá que morreu Que tomou um tiro nas costas lá O maluco com uma impressora 3D matou ele Imprimiu uma arma e matou ele Confundiu os nomes Como é que eu passo por aqui, mano? Vou ter que ir pelo outro lado Martelo do Thor Mais um Martelo do Thor Quer dizer, uma Genkidama zona aqui Toma Toma Morreu, acabou Especialzinho que a gente gosta Mionir Olha isso, galera É muito foda esse especial aqui, mano Tá, galera Quem estiver assistindo o vídeo, tá? Já sabe aquele ritual, né? Quem não tá inscrito, se inscreve Ajudaria muito o canal E quem já tá inscrito, mete aquele like Se possível, deixa um comentário E só vamos Vai tomar Eu vou enxergar Eu vou enxergar quem que tamo aqui Nesses inimigos aqui Caralho Eu só upei um boneco pra fazer essa missão aqui, mano Tô ficando sem É, ponto Aí eu tô tendo que upar só quem vou jogar Só os bonecos que eu vou levar na missão No caso, um boneco dos que eu vou jogar São São os que eu tô dando XP pra eles Porque Tem boneco que eu só não vou Não vou conseguir botar no nível alto No caso, eu só upei o Kanbei Que é esse moleque aqui E os outros eu dei uma jogada antes de começar Vou beber o Cálice O fantasma tá fugindo de mim Esse personagem é muito legal, mano É um arado de terra essa arma dele Ele fica jogando terra e pedra nos inimigos Ah lá vai um pedregulho É muito engraçado Eu adoro esses personagens exóticos É muito maneiro jogar com eles Minir Ó Agora vou a Ragnarok E eu infelizmente não tenho, mas Fazer o que? Quem não tem cão Caça com gato, né? Tem que matar um inimigo lá do outro lado, mano Será que é o inimigo que eu preciso? Será que é o inimigo que eu tenho que matar? Ah, é ele mesmo, mano Não, nem ele não Ah, o Yoshitsune Minamoto tá onde, mano? Vai falhar esse objetivo aqui, galera É, esse objetivo aqui já era Provavelmente era pra ter derrotado o cara E ido pra uma direção, mas Ah, ele apareceu Ó, o Minamoto tá lá em cima Droga Apareceu agora, mano Olha o objetivo Safado Esse Warriors Orochi 4 Ele tem uns objetivos Que são ruinsinhos de completar, né? Warriors Orochi 3 Eu passei quase o jogo inteiro Completando os objetivos Aqui tá difícil de completar O cara nem aparecendo Ele tava no mapa Pro objetivo Trigar O que é o inimigo? O que é o verdadeiro Detralhador? Esse especial é maneiro Pena que ele cai no chão Idiota Detralhadora É muito bom, mano Ele dá uma tossida Pronto, matei todo mundo Vambora Chega Pronto Enqu Dre Claro Mas o uva Isso é verdade Fute Existe Mas Lünstal, o que eu faço é? Mas os inimigos vão não ser apropriados. Do nada, encheu de inimigo aqui, mano! Vou matar todo mundo. Mas Kenshi, o que deve ser? Tcham, tcham-te se segurar! Tcham, tcham, tcham! Tcham, tcham, tcham! Kenshi, não pode far-se mais. O que é isso aqui roxo, mano? Essa magia. Esses inimigos são muito chatos. Vambora. Roda a pedra. Toma. Vai tomar quem que dama, mano. Deixar de ser otário. Ah, o Yoshitsune Minamoto tá aqui. Vai morrer. Vai tomar pedrada. Toma. Toma. É muito dano, mano. Ele usa a Beybladezinha dele aqui. Mas é só pra combo, porque o dano dele do especial é a pedra caindo. Mano, esse personagem aqui tá muito forte. Ele tá com uma aura roxa. Sai fora. Sai fora. Como é que eu vou enfrentar esses caras aqui sem tacar alguém que dama neles? Nossa, eu até upei de nível. Sai fora. O cara não morre, galera. Bem pro meio, filha da mãe. Olha isso, mano. O cara tá lá embaixo. O Minamoto foi lá pra baixo. Meu Deus, que idiota, mano. Levanta, filha da... Pronto, um morreu. Que chato, cara. Pronto. Especialzão aqui. Não acredito que eu vou ter que usar. Cara, ele tem muita defesa, mano. É o demônio que tá protegendo ele com essa aura. Que isso, mano? Eu morria. Aqui tá cheio de inimigo. Tá um bololô fodido aqui, mano. Nossa senhora. Eu devia ter colocado uma parada na minha arma. Quando eu mato mil inimigos, eu ganho especial. Uma parada muito boa. É um upgradezinho muito massa. Eu devia colocar na arma de todo mundo. Mas aí tem que ficar configurando cada boneco. Antes de fazer a missão. É muito chato, mano. Muito chato. Fantasma chato, cara. Fantasma chato, cara. Morreu. Sobrou um maluco vivo ainda mesmo, depois da Genkidama ali. Tem inimigo aqui pro lado. Vamos exterminar os inimigos do lado antes de ir embora. Acho bem melhor fazer isso. Putz, não vai rolar. Aqui pra dentro. Pera, ele tá pra dentro mesmo. Seguir que ele estivesse do lado ali. O Kanbei curou o dano mestre do garoto aqui. O Kanbei de novo tá do lado dos vilões, mano. A gente tá de novo tendo que resgatar o nosso mestre. Bora, 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 bora. Aí, encheu. Raios. Nossa, especial enchendo toda hora. Muito bom, galera. Ele dá um dano de fogo a esse personagem aqui. Eu não sei se é da arma ou se é do ataque dele. Acho que é do ataque dele. Meteoro... Quer dizer, Meteoro não, né? Meteoro é de Pegasus não, né? Bring me Thanos! Já já as referências de Vingadores vão embora por causa do God of War, né? Se bem que baseado nos spoilers que eu assisti, galera. Eu não achei muito tão legal assim o Thor no game, né? Eu achei o personagem Thor muito bom. Mas a luta dele com o Kratos não foi tão épica quanto eu pensei que fosse sim. E aí e agora é só ir atrás do cara em cima Será que mais alguém vai Deificar nessa missão aqui? Vai se transformar em Deus Com um bracelete? Provavelmente Simbora Ó, ó, cadê meu inimigo E esse cara, Gia Xong Eu não me lembro dele no Do jogo anterior Ele deve ser do Dainish Warrior 7 Alguma coisa do tipo Ele deve ser de algum Dainish Warrior Que lançou depois do Do Arrashoros 3 Morreu Pera, a porta abre? Tem um capitão da base aqui A porta abriu, vambora A ele aqui, mano Vem, filha da puta Vem, crente, filha da puta Vou te matar Vem, papa Ei, papa Levante o seu vestido Quem sabe aí embaixo Não está, meu marido O Semen Abe Esses personagens Que parecem papa Eu sempre vou lembrar De um papa, mano Tipo, eles são exorcistas Tá ligado? Xintoístas Mas não adianta, né? O ocidente Sempre vai lembrar Da Das referências Do ocidente A gente nunca vai vir Primeiro na cabeça Um xintoísta Fazendo símbolozinho De exorcista Quem jogou Ghostwire Tokyo Tem xintoísmo lá no jogo também O personagem principal Ele é um caçador de espíritos E o espírito que está nele é de um cara que Seguia essa religião, aparentemente É um jogo que eu traria para o canal Mas não rodou direito no meu PC Melhor nem trazer quando é assim Fica muito ruim de jogar, galera A gente conseguiu o bracelete de alguém Mas a gente não viu ninguém deificar nessa missão Passa, passa, passa Diálogo, 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 diálogo Tiramos o ar, né? Não derrotamos o Minamoto Em 7 minutos Senão a gente teria ido super bem Pula Eu estou trazendo 3 missões por vídeo sempre, galera Porque Se eu tentar trazer 4 2 missões por vídeo Porque se você tentar trazer 3 vai dar quase 50 minutos, tá? Vamos fazer essa daqui The greatest thief in the land Vamos upar o personagem principal A gente vai A gente vai dar dano só com 1, infelizmente Vai ser com Akeshi Mitsuhide Deixa eu ver se ele está Com bastante XP Pronto, nível 30 GG Mitsuhide nível 30 Vambora A gente vai jogar só com ele, mano É um personagem que eu queria ter jogado mais No Warriors Orochi 3 Eu não joguei Os outros vão servir só para a gente Tacar especial Caguei, caguei, caguei Pula, pula, pula Pula, 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 pula Beleza Derrotar 400 inimigos usando Unique Magic Derrotar Ulan e... E... Não sei o que 9 minutos Chegar ao destino em 5 minutos Vambora Porradaria Ele usa uma espada que eu ainda não usei no jogo Olha só essa técnica Que legal, galera Bum Ah, muito foda Eu ainda não tinha usado isso O Mitsuhide já foi um personagem favorito meu No Samurai Warriors 2 Mitsuhide, Nobunaga Yukimura Eles eram meus favoritos Eu me lembro que eu adorava jogar Samurai Warriors mais do que Dynasty E esses personagens OP Sabe, esses samurais rapidinhos eram legais Mas aí eu joguei Dynasty E os porradeiros acabaram sendo meus favoritos Gente, com porretão que mata todo mundo, sabe? Você dá um golpe e morre 30 Eu não peguei as habilidades dele Agora que eu me lembrei, galera Eu upei o boneco, mas eu não peguei as skills Bem mole Os novos combos das habilidades dele A música tá um pouco alta e a dublagem baixa Deixa eu aumentar um pouquinho Agora que eu me liguei Diminui um pouco a música, pronto Matei esse cara aqui, acabou Como eu chego no destino aqui Ah, é só descer Genkidama Alguém falou Alguém falou Alguém falou do holocausto craniano aí, hein Algum personagem falou Quem tá assistindo o Bleach aí, comenta, galera No chat aí, nos comentários do vídeo aí Bleach tá bom demais, mano Olha essa lua, mano Olha que foda, galera É muito foda esse ataque Especialzão Pronto Melhor maneira de encher Genkidama é com especial Ou combo com muitos hits Eu tenho que conseguir matar inimigo com Unique Magic, né Agora que eu me lembrei, galera Pronto Matei um montão aqui Vamos juntar o máximo de inimigo possível Matar 400, cara Eu dei mole Eu já devia ter feito os 400 112 Vamos usar Genkidama pra ver se a gente enche especial, né Não sei se ela conta como Unique Magic Não conta, não Sem bonsakura, Kageyoshi Ei, filha da puta Vai morrer todo mundo aqui Caralho, o cara não morre, mano Por causa da arma, talvez Agora que eu vi que esse personagem não é só um figurante Ele é um... Ele é um personagem... Do Dynasty Warriors Eu sei que ele fosse aquele figurante com nome igual O especial dessa menina é muito bom, galera Se eu chegar no destino antes do tempo acabar Será que eu consigo? 23... Cheguei Vou usar de novo o especial da menina Que ele é muito forte, mano Tô quase conseguindo uns 400 Caralho, que roubado Genkidama Acho que a gente não vai conseguir os 400 Caralho, a gente não vai conseguir, galera Conseguimos? Não conseguimos, velho Sobe no cavalo Vamos tentar de novo aqui Vai Usa o especial Quase 400 Oi, 400 inimigos Esse molequinho Acho que ele é do Warriors Orochi 4, mano Warriors Orochi, não Samurai Warriors Tem uns personagens do Samurai Warriors 3 pra frente São inexpressivos, tá ligado? Tipo um japonês lourinho WTF? Tem que bater no baú certo? Gema Nossa, tesouro Poder divino Caralho Olha os caras aqui, mano Chegaram agora Caralho, vamos ter que derrotar o Goemon O Goemon enganou a gente Traiu a gente, ele Vai tomar, despertar Morreu O cantinho da parede O cantinho da parede O que o Goemon traiu a gente, galera? Mas,結果的に Tekinobus Jogaitaし 今日はこの辺 Nathodeo Ae, abriu Vambora Ó, o Ulan É um dos caras aqui Vamos matar ele Pink Dama Pink Dama Zona Especial Zon Vai encher Ah, que desgraçado, mano Não morreu Tá, o Ulan morreu Cadê o outro cara? Tá ali em cima Beleza, vamos direto nele Se os planetas se alinharem aqui, galera A gente faz todas as missões aqui Morreu Toma papelzinho, otário Educação Conhecimento Acropotável Oh, meu Toma Pink Dama Sobrou Morreu Não morreu, mano Ah, lembrei Esses personagens estão nível baixo, né Esses personagens só matam quando a gente usa, sei lá, um ataque muito forte O Goemon voltou pro nosso lado Voltou pro nosso lado O Goemon é um personagem que eu adoro aí Jogar no Warcraft 3, né Ele era muito forte Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.